Essa prova tem a organização do São Beto Motor Clube e a supervisão da FAUESC. Essa transmissão tem o oferecimento de... Diner Despachante Erzinger Tecnologia em Equipamentos de Pintura Limpeza Total Produtos de Higiene e Limpeza Cervejaria Son & Beer A Gazeta Albert Burger e Esfihas Compass Comércio Exterior Griff Eventos Raac Empreendimentos Ótica e Relojoaria JB MK Multimarcas Pedidos 10 Ponto 1 Autopeças Salve amigos do Autogiro Muito, muito, muito bom dia Para todos vocês que estão acompanhando a gente Diretamente aqui do Autódromo de São Bento do Sul Autódromo Lorenz Schreiner Aqui em São Bento do Sul Eu sou o David Cris de Cristo Vou estar com você aqui hoje O dia inteiro, se Deus quiser, trazendo muitas emoções Da primeira etapa do Campeonato Sul Brasileiro de Velocidade na Terra E a gente já vai começar o dia Começamos cedo, hein? Um pouquinho de atraso Com relação ao horário que já estava pré-definido Que era para ser às 8 Só que velocidade da terra vocês sabem bem como é, né? Sempre tem um atraso por questão de manutenção de pista e tudo mais Mas a pista está um espetáculo Já tivemos a oportunidade de dar uma volta nela E constatar que a pista está realmente Um palco digno de ter o maior show da Terra Isso aí vocês podem ter certeza, né? Já vamos começar o dia aqui então com a categoria Super e Light na pista, certo? Nós vamos ter, pelo menos tínhamos ontem, 17 carros, certo? Completando a prova, fazendo a prova, melhor dizendo, alinhando A gente vai ficar na expectativa aqui para ver que tivemos alguns capotes e tudo mais Eu acredito que todos os carros Talvez um ali que não estejam, um ou dois não estejam Mas a maioria deles vão estar na pista Eu estou com o meu amigo Cris Pampucci Cris, bom dia meu irmão Obrigado mais uma vez de estar aqui com a gente nos microfones da TV no Autogiro Para trazer as emoções aí daquilo que a gente mais ama, né Cris? Velocidade na terra Sim, com certeza, né? O que faz a gente muito feliz Bom dia a todos aí, o pessoal no Autogiro acompanhando em casa Domingo de grandes emoções aqui no Autódromo Lourenço Schneider Primeira etapa sul-brasileira, Velocidade na Terra E dia maravilhoso, né? Que promete aqui hoje, né? Quem veio ontem na pista aqui, quem pôde acompanhar os Pegas, né? Que no Autogiro passou para vocês Vimos disputas aí emocionantes, né? Todas as baterias, todas as corridas, aí toques, batidas Ultrapassagens, ultrapassagens por fora Tudo que o pessoal gosta, né? Foi colocado aqui dentro dessa pista E um evento sensacional, né? Mais uma vez aí falando O Automóvel Clube de São Bento está de parabéns Eu vou dizer para vocês A pista está lotada, lotada Eu frequento Velocidade na Terra já há muitos anos E ontem, quando a gente foi embora, né? Nós ficamos impressionados A quantidade de gente que tinha acampado aqui na pista Uma coisa realmente linda Então você que está acompanhando Está aqui por perto Quer vir, ainda dá tempo Não sei se vai conseguir pegar um lugar bom, né, David? Porque a arquibancada ali está bombando, né? Arquibancada, entre aspas, né? Quer dizer, arquibancada orgânica, né? Sim, arquibancada que a gente gosta, né? O pessoal está ali grudado Os alambrados, né? Os alambrados aqui estão cheios A gente mesmo ali, só para ver a pista A gente teve que pedir licença, né? Para ver hoje Sim, com certeza Mas show de roda, Cris Tomara que seja um, né? Que Deus abençoe, proteja, né? Todos os pilotos, né? Que a gente tenha um evento aí abençoado E que possa finalizar aí hoje Com chave de ouro Essa primeira etapa Eu quero mandar um abraço especial aqui Para o meu amigo Gustavo Antônio Ele mesmo Gustavo Antônio Eu presumo ser, né? O Gustavo Antônio da RB Motorsport Um abraço aí para o meu amigo Gustavo Porque ele se tornou Um membro incentivador Show de roda Do canal No Auto Giro Um abraço especial para ele Um abraço para o Eduardo Chapecoque também Seria o Gustavo Antônio O cabelinho? Isso O Pampuxinho Claro, né? O Cris Pampuxi também é membro Que está aqui comigo E além de tudo É um assinante do canal Quero mandar um abraço Para todos os assinantes aí Do nosso canal Para uma pequena taxa aí Acho que é R$4,99 Se não me engano Se já se torna Membro do canal No Auto Giro E é o seguinte, gurizada Vocês estão ouvindo Pelos roncos aqui Que saem pelos nossos microfones Que o Giro já começou Aumentar a placa de 3 minutos Já vai sendo mostrado E eu vou dizer para vocês Pierre Simão Larga na pole Na segunda colocação Vinícius Martendal O Cacos Tringada é o terceiro Irapuan Filho É o quarto colocado Irapuan de Paula O Zanguinha É o quinto O sexto colocado É o Francis O sexto é o Louis Fitts O sétimo colocado É o Marley Tavares Aliás, é o O sétimo é o Louis Fitts O oitavo é o Marley Tavares William Bainer É o décimo nono Aliás, é o nono O décimo colocado O Thiago Baum Walter Dietrich O Zangapai É o décimo primeiro Jason Turek Largaria na décima segunda Mas não está no grid O Guto Guilho Então Na décima terceira colocação Décimo quarto O Jefferson O Jefferson Plotov Depois o Igor Waksileski Rafa de Paula E Clayton Mussolini Olho nessa turma Largando de trás Que essa turma é muito forte E Inclusive foram O primeiro e o segundo colocado Do classificatório de ontem Se envolveram no acidente E a expectativa agora Aumenta muito O giro dos motores Começa a subir junto Sobe a adrenalina da gente Porque vai ser Dada a largada Para a segunda bateria E está aí na tela Para vocês Largada a segunda bateria Categoria marca super E light na pista E olha só Como é que o Caco Já largou Largou bem ali Para tentar ir para cima Do Vinícius Martendal Não foi dessa vez Se alinham Todos os pilotos A expectativa agora Vai ficar Olha o Clayton Mussolini Como é que foi Ali por fora Já para tentar Ganhar a posição Com quem que ele Estava disputando ali Rapaz Eu acho que era com o Igor Era com o Igor Olha já fazem ali O S Agora a gente vai Para a curva Do Esfilha Saco Todo mundo vindo Bem comportado Bem bonitinho Olha que pista Sensacional Olha por onde Já vem aqui O Clayton Mussolini Olha no carro Númeral 10 O Clayton Mussolini Que já ganhou Várias posições Vem para tentar Recuperar um pouco Do prejuízo Que tomou ontem Depois do Envolvimento Ali no acidente No início da prova Eles fazem a curva Do Enganaboba Agora vem para a curva Do Bé Depois da curva Do Bé A gente vai encontrar A Tifa Está aí o Francis Trenepol Que é o líder Da categoria Light É o pole position E vem se mantendo Ali na liderança Da categoria Light Agora a gente vai Para a Tifa Está aí o Louis Fitz Na tela Para vocês Lá atrás Ali vinha o William Biner Olha ali a cerca Cheia de gente Vai aumentar ainda mais Esse público Com certeza Ao longo do dia Entrada 20 Pila Gurizada Quem tiver aí Pela região Quiser vir acompanhar Um show De roda Que a gente vai ter hoje Serão várias categorias Várias provas Ao longo do dia Vamos encher o autódromo Gurizada E olha o Irapuan Se estranhando ali Com o Zanguinha O Zanguinha Veio para cima Já teve toque Início de prova Muito quente aqui Já em São Bento do Sul É a primeira etapa Do campeonato Sul brasileiro De velocidade na terra E olha só O Vinícius Martendal Vem colocando de lado Ali para cima Do Pierre Simão Se o Pierre Simão Vai ficando Perde a posição Ali também Para o Caco Stringari Já vejo por fora Ali também O William Biner Indo junto Com o Thiago Baum Eles vem agora Super com relação Com relação a light A super injetada E a light É carburada E esse amarelinho Que você está vendo ali O único quadradinho Na pista Que você está observando É o Francis Trenepo Que vem com o carro da light Carburadinho E ao único quadradinho Na pista Representando o Francis Trenepo O senhor Poeira Cleiton Mousselin Saiu lá de trás Na primeira volta Ganhou quatro posições Igual você comentou Vamos ficar de olho No 10 E no 3-3-3 Também o Rafa de Paula Que também vem lá de trás Ganhando algumas posições É Quem se deu melhor Nessa recuperação Olha o Luiz Fietz Deu uma passada Lá por fora Não sei se teve algum problema Ali o Luiz Mas ele já vinha ali Pela décima colocação O Cleiton Mousselin Ganhou algumas posições Ali o Cleiton Mousselin Depois de largar Na última colocação Largueu em 15º Já vem ali Pela décima colocação Vinícius Martendal Andou muito forte Ontem E está mostrando Aí ele largou Dos boxes ontem Para chegar Na segunda colocação Então Realmente Dá para ver Que o carro dele Muito bem preparado Olha só onde é que foi Ali o Zanga Deu uma pegada Ali no barranco Mas dá para ver Que está muito forte Ali realmente O carro do Vinícius Martendal E ele está guiando fino Agora eu vinha Colocando por dentro Vou ficar na expectativa Ali porque Colocar por dentro Aqui na curva do Bear Tem que ter coragem Vamos ver Como é que se resolveram Ali Os dois pilotos Já digo para vocês Quem é Fazem agora A curva da Tifa Passa em frente A galera A galera vibra muito Já cria um ritmo bacana Ali os dois primeiros Colocados Vem junto Tenta seguir O ritmo O Pierre Simão Irapuan Cara Que corrida Que corrida Também vem fazendo Que final de semana Vem tendo ira É Cris Piloto que a gente Até comentava Um piloto novato Que está aprendendo demais Olha eu vou dizer para você Que acho que é a terceira Corrida É a terceira No máximo Quarta corrida Ali do Irapuan Quarta etapa No caso dele Olha só A mergulhada Do Cleiton Mocelin Para cima Do William Biner Conseguiu ali Fazer a ultrapassagem Assumir Nesse momento A oitava colocação De prova É o Cleiton Vem com as facas Nos dentes Igual o Mórdio Z Eu ira Ele realmente Vem fazendo Uma excelente corrida Esse outro Que entendeu A questão do ritmo De corrida Ele vem no ritmo Bom Desde ontem Ele largou Mais atrás Conquistando posições Largou na quarta colocação Teve uma disputa Ali com o Zanguinha No início E agora Já vem mantendo Um bom ritmo Conseguiu abrir Do Zanguinha E está de olho Nos líderes Esses três primeiros Que a gente está vendo Ali O Vinícius O Caco E o Pierre Tiveram excelentes Disputas ontem E junto com ele Estava o Turek Também E acabaram Que os quatro Ali se acharam Durante a corrida E o Turek Não teve condição De vir para a pista Infelizmente Teve que abandonar O final de semana Mas os três Estão aí Desde ontem Junto com eles O Cleiton Mocelin E também O Rafa de Paula Olha só O que vem fazendo O Cleiton Para cima Ali do Igor O Igor Que inclusive Ontem Esteve envolvido Naquele acidente Quero ver O que vai dar Nessa disputa Já falo até Para o Evandro Deixar os nossos Câmeras Já apontados Porque aquela disputa É uma disputa Como a gente disse Que estava valendo Ontem A primeira colocação Já vejo aqui Que o Cleiton Mocelin Vem tomando uma advertência Está vendo Essa bandeira Branca e preta Carro número 10 Tomando a advertência Exatamente O Cleiton Mocelin Cartão amarelo Para ele Exatamente Vem na disputa Ali com o Igor Cadê o Igor? O Igor já não apareceu Mais aqui O Igor já não apareceu Mas nessa disputa Ele que estava Diretamente Na disputa Com o Cleiton Mocelin Ali o Thiago Agora ele vai Para cima Do Thiago Bão O Thiago Vem pela Sexta Colocação Grande avanço A gente destaca Mais uma vez Do Cleiton Mocelin Na prova E olha o Cleiton Mocelin Vem com vontade Vem com vontade O carro já está amassado Mesmo né Cris Ele acabou amassado Não tem dó Desde os treinos De ontem Ele vem mostrando Um grande desempenho No fim de semana Sempre andando Entre os primeiros Teve aquele Para quem não acompanhou Ontem Na largada Infelizmente O Rafa de Paula Acabou capotando Na esfria saco E acabou se envolvendo Ali Tanto O Cleiton Mocelin Como também O Vinícius Que acabou Tendo que largar Dos box O Rafa E o Cleiton Acabaram abandonando A primeira corrida Lembrando que Todos eles Estão na disputa O Campeonato Sul Brasileiro Tem uma configuração Segura Cleiton Mocelin O Campeonato Sul Brasileiro Tem uma configuração Onde o que vale É a última corrida Então assim As duas primeiras baterias São para definir O Quem vai largar O grid Da terceira corrida Que é que realmente vale Não que não valha Nada As duas primeiras Obviamente elas valem A pontuação É a soma da pontuação Mas o que A gente destaca É que a soma Da pontuação Das duas primeiras corridas É o que vai definir O grid Da terceira corrida Sim E você largando Lá na frente A chance de você Vir mais para frente E mais penalizações Ali Tem advertência Na verdade Para o carro Numeral 19 Que vinha na disputa Com o Cleiton Mocelin Naquele momento Está aí Carro numeral 19 Que aliás Eu procuro na pista Aqui Vamos ver se vai Ali Será que era ele Não era ele Ou era Era sim Acho que era ali Ele vinha ali Na disputa agora Eu acho que com O Louis Fitts Então só para completar Né Cris A informação aí Então a pontuação Das duas primeiras corridas É o que vai definir O grid para a terceira corrida Portanto Ou seja Está tudo em aberto Né Dave Ainda não tem nada Definido Todos que estão na pista Ainda tem chance De levar esse título Para casa É levar essa primeira etapa Na verdade né Exatamente São três etapas A gente lembra Está programado Para ter uma etapa Aqui Em São Beto do Sul Uma etapa no Paraná E uma etapa No Rio Grande do Sul Para fechar Então Vai fechar lá No Rio Grande do Sul O Campeonato Sul Brasileiro De velocidade na terra Ó o Cleiton Mocelin Ali de volta Para cima do Thiago Baum Thiago Baum Que carrega a torcida da casa Bem como também O Cleiton Mocelin né Os dois pilotos Que são aí da região Aí passa o Igor né Passa aqui o Louis Fitts Passa o Francis O Francis que caiu bastante Ali na prova Ele estava ali pela quinta Sexta colocação Agora vem pela décima terceira Colocação Mas de qualquer maneira Ele segue como líder Na categoria light É o Francis Não dá para saber Se ele está De repente né Acompanhando o ritmo Do pessoal E tentando né Não se envolver né Nesses atritos aí Pensando né Em levar o carro aí Até o final Das três baterias Que não está errado Que não está errado Para ele não vale nada Ele não vale muita coisa Na verdade Ele está Disputando né Disputando com a galera da Super Então realmente Ele tem que ficar marcando O Marley Tavares Que vem nesse momento Pela décima quinta Colocação geral Só que é assim Ele tem ali Apenas um carro Que é o Jefferson Plotov Né Entre ele e o Marley Tavares Que é o seu oponente direto Tá lá na tela Passou para você Lá no final Lá no final da reta né Passou ele Passou o Jefferson Plotov E depois passou o Marley Tavares Né Que é o seu Algós Digamos assim Na categoria Pela categoria light Tá bonito essa disputa agora O Ira Vem sofrendo os ataques Ali do Zanguinha Desde o começo de prova Eles já estão aí Nessa disputa O Pierre e Simão Se o Ira Conseguir dar uma apertadinha No ritmo ali De repente eles vão Os dois pra cima Do Pierre e Simão E aí a gente vai ter Uma disputa Daí valendo a terceira Colocação de prova Os três pilotos aí Quem sabe Disputando pela terceira Colocação de prova No momento Tá valendo ali Uma disputa bacana Pela quarta colocação Que é o Zanguinha Vindo pra cima Do Ira É o Zanguinha Que vem fazendo Uma ótima corrida Também esse final de semana Né Correndo com a cabeça Eu vou te falar Acompanhando aí As provas que ele participou Acredito que é o melhor Final de semana dele Dentro das pistas Vem desenvolvendo Né Ele é um piloto Bem novato ainda É Vem acompanhando o seu pai Né Que é o Zangão E O Zanga também Ontem também Vinha muito bem Né Acabou se envolvendo No final Naquele toque ali Onde o Turek Acabou capotando Olha o que vem Opa Mas não podemos falar Ai Ai Segura Segura Rapaz E era exatamente Um carro da Ponto 1 Agora resta a gente saber Se era O Zanguinha Ou se era o Zangão Eu acho que era o Zanguinha Porque olha aí O Ira já vem Sozinho ali Né Digamos assim Não tem ninguém atrás dele Tá aí o Zanguinha Que pecado Poxa Acabamos de falar dele A gente falando Né De um final de semana Maravilhoso Que ele tava tendo Cleiton Mocelin Também ali Passou lambendo O carro dele Eu vi ali De relance também Eu vi a câmera Passando Eu vi o carro Do Rafa de Paula Ali estacionado Até pra ver aqui Se a gente pegar Nesse ângulo aqui Ali na No engana bobo Entra o engana bobo E na subida Pros filha saco Tá ali parado O Rafa de Paula Infelizmente abandonou a prova É uma pena o Zanguinha Rapaz Poxa Fiquei chateado agora Porque a gente realmente Tava destacando aí Um ótimo final de semana dele Ele vinha na disputa ali Com o Ira A gente não teve a imagem Pra saber né Se o que que houve Se houve um toque Alguma coisa Mas vamos agora Com essa disputa Do Cleiton Musselin Pra cima do Thiago Baum Eu tenho certeza Que a equipe de resgate Já deve ter feito A remoção Do carro A equipe de resgate Aqui do São Beto Motor Clube É um espetáculo A parte Aliás No intervalo Eu tenho uma matéria especial Uma matéria Um papo Que eu bati com o Vitinho Mint Vitinho Mint O filho da lenda Vitor Mint Que é o Quem deixou um legado Dessa parte De resgates Aqui em São Beto do Sul Olha a vontade Que vem pra cima Do Thiago Baum O Cleiton Musselin É valendo a quinta Colocação de prova Vem com muita vontade Vem com muita ação Vai tentando por fora E a pista Ela tá muito boa Cris A ponto de permitir Que o piloto venha Nas extremidades da pista Também Fica um pouco mais perigoso Obviamente Mas dá pra gente ver Ali Pelos ataques Do Cleiton Musselin Que realmente Dá pra usar A pista inteira Sim Geralmente a pista de terra A gente comenta Fica aquela farofa E ela faz um trilho Que você acaba andando Um atrás do outro Ali E eu não vi O Cleiton Musselin O Cleiton Musselin Não veio agora Cadê? Eu vi um carro Ali com a frente Vi um carro Ali com a frente Desbeiçada ali Vamos ficar prestando atenção Tá aí Olha só O Cleiton Musselin Rapaz Pelo jeito Você achou ali No barranco Olha só Já veio com a frente Toda desbeiçada Já com o para-choque Ele caindo Será que a gente Não vai mais poder falar Dos piloto Não Vamos atacar Mais ninguém A gente destaca A galera Aqui A galera É a maldição da cabine A gente brinca A maldição da cabine Mas é impressionante Falamos do Rafa O Rafa parou Falamos do Zanguinha Parou E o Cleiton Mas é a velocidade na terra É isso A gente sabe da dificuldade De falarmos da pista Que faz a farofa E aqui a gente vê Que tem duas Três pistas ali Que você pode escolher Qual usar Tem o traçado mais Tem o traçado Que é o traçado Digamos assim Mais Mais defensivo Mais oficial Tem o traçado Mais defensivo Que é mais pra dentro Que o traçado Do O traçado que a galera Vai criando O traçado que a galera Vai descobrindo O Cleiton Mocelin Tava descobrindo E acabou Talvez ali Encontrando um barranco Olha só Como é que vem E ali é o seguinte O que me preocupa São duas coisas Primeiro O lado que pegou É exatamente o lado Do radiador Então esperar aí Que não esteja obstruindo A entrada Que aí ó Se você olhar aqui O carro do Vinícius Martenal Também tá desbeiçadão Tá vendo ali ó Se você olhar ali No canto esquerdo Você vê que Você vai conseguir observar Como não tem o farol Do carro dele Você consegue observar Que tem um radiador E outra coisa Que me preocupa É porque a polia Ela fica bem ali A polia do comando Do alternador Ela fica centímetros ali Da abertura do capô Então pela batida ali Olha Eu quero que ele vá Até o final Mas pelo jeito ali Recolheu bastante Torcer que ele consiga Levar o carro até o final E pontuar E que o pessoal A GRT ainda Pra última etapa Pra última bateria do dia Que é o que vale bastante Pra essa etapa Agora o Vinícius Martenal Tá guiando o fim Não, não vamos falar não Vinícius Martenal Tá só liderando a prova Tá ruim Tá errando marcha O carro passou pipocando Aqui agora O Caco também O Caco só tá fazendo Uma corrida Só uma corrida Derra e Simão também O Ira também O Ira também A pior corrida Do final de semana Da vida Brincadeira A gente tem que falar O que a gente tá vendo Aqui os produtos Andando no show Certeza A gente tem que anotecer O trabalho deles Porque a gente sabe O quanto é difícil Colocar um carro no grid A pista Desse final de semana Ela tá favorecendo Um espetáculo maravilhoso Mas é uma pista de terra A gente nunca pode esquecer disso É uma pista de terra Meu amigo Tem suas variáveis Tem as suas condições A pista muda A cada volta Então os pilotos Têm que ir fazendo A leitura disso Quem tá fazendo A melhor leitura disso No momento É esse cara Que tá na tela Pra vocês É o 412 Do Vinícius Martendal Outra dupla Que tá de parabéns Voltando a falar Um pouco de ontem O Thiago Bauer Ele fez dupla Tá fazendo dupla Com a sua irmã Jéssica Jéssica estreando Nas pistas ontem Que trouxe o carro Pra oitava colocação Entregou o carro inteiro Terminou em oitavo Ali Você beneficiou De várias batidas E dirigiu certinho Ela tá de parabéns Aqui Pela coragem Que ela teve Pela garra Demonstrando ali E tá aí Entregou o carro inteiro Pro irmão E o irmão Tá conseguindo Se manter Na quinta colocação Tá aí ó Passando na tela Pra vocês Entregou o carro Inteirinho pro irmão E outra Outra disputa bacana Que a gente tá acompanhando Agora é o 119 Do William Biner Que tá aí ó Junto com o Zanga O Zanga pai É o William Biner Conversei com ele Ontem após a corrida Ele vinha num ritmo bom Ele acabou dando um toque Naquela que a gente acabou De falar Ele tocou na traseira Do seu oponente E acabou pulando A correia da polia Ele teve que abandonar Não teve tempo de arrumar E acabou não conseguindo Terminar a primeira bateria Largou lá de trás também E já vem aí numa ótima Sexta colocação William Biner Exatamente Passa aí o Thiago Baum Vamos ficar na expectativa Ali pra entrada Na reta do William Biner A gente vai agora Pra 17 minutos de prova Faltando então Portanto aí Um pouco mais de Dois minutos e meio Ali de prova Mais uma volta O William Biner Já vai tomando A linha de defesa Vai mostrando o carro Pela parte externa Ali o Zanga Vem tentando fazer Aquela pressão psicológica Segura bem ali O William Biner O Zanga O piloto um pouco Mais experiente Consegue ali Se manter Pra fazer a pressão O Thiago Baum Passando Opa Ali já teve toque Toque ali do Zanga Pra cima do William Biner Bem na saída de curva E a maravilha disso É que é a saída de curva Né Cris Então você tá dando o pé Ali Pisando na gasolina Pra apontar o carro E ir pra frente Aí Né O problema é se Esse toque Vem um pouquinho mais atrás Se fosse centímetros atrás Mas antes Antes daquela parte da pista Eu vou dizer pra você Que o William tinha ficado ali Mas É aquela história O William vem fazendo De tudo Pra não deixar Nenhuma brecha Ali pro Zanga Dá pra ver que talvez O Zanga Vem no ritmo Opa Olha O Zanga vem Vem com vontade Vem dando toquinho Já tem que ficar de olho aqui Se a direção de provas Né Vai entender isso Como uma atitude Pra tomar uma advertência Por enquanto É Pra Pra punição Não vejo motivo Mas a advertência ali Talvez É o Zanga Como você começou Olha só Olha ali A direção de provas Trabalhando as placas Olha só O Zanga Já veio Deu o toque Ali pra cima E ele tem que ficar De olho nisso Porque realmente Ele pode tomar Alguma Alguma punição Tá aí Já o 13 Dá pra ver que o Wiener Veio gesticulando Ali com ele E olha Dá pra ver que recolheu Bastante a frente Do Zanga Ele deu o toque Lá Deu o toque Também ali Indo pra Tifa E aqui na entrada Da reta Lembrando também Que o pouco Desse probleminha Da frente Já vem de ontem Ele teve aquele toque Pro Turek Também Então já deu uma recolhida Mas a direção de prova Tá de olho ali Já mostrou E a outra pilota Que tá fazendo Corrida de recuperação Porque ele largou Lá de trás Depois do acidente Ontem Envolvendo ali Os três carros Ele largou Lá de trás E vem aí Nesse momento Pela sétima colocação Então o Zanga E o William Eu penso que ele fez o certo No sentido de O Zanga Aparentemente Tá com um ritmo Melhor De prova Lógico O William Fez o que Tava fazendo O que é possível Pra poder segurar Só que também Tem horas que não dá Tem que entender Também o que tá acontecendo E o William Foi muito inteligente E com certeza Vai Tá pensando Em levar o 119 Até o final O Zanga Deu pra ver Que realmente Tava mais rápido Tanto que passou E deu uma Já deu uma abrida Vamos ver se é Bandeira Bandeira de Advertência recolhida Pelo menos E a placa De última volta Já vai ser mostrada Na próxima passagem Dos pilotos 20 minutos Já completos Por aqui Que prova do Vinícius Muito boa Ele já mostrou Desde ontem Do que ele fez ontem Depois de Ter largado dos botes E chegar na segunda colocação Realmente ele Foi um presságio Foi um prenúncio Do que ele poderia Tá fazendo hoje E tá aí Mostrando que realmente Tá muito forte Ó o Igor Vem passando o Igor Que também Se envolveu em acidente Ó você vê ali Que a frente dele Vem toda avariada Também Aí passa o Guto Guilhoff Carro numeral 12 Piloto de Luiz Alves Santa Catarina Aí vem o Vinícius Martendal Que tá também dando show Ele pra essa turma toda Também Luiz Alves Ali daquela região Eles que inclusive São muito amigos Né Ele e o Guto Guilhoff Que passou agora na tela Pra vocês agora há pouco São muito brother Eu Pierre Simão Também Né Toda essa turma aí Todos muito Muito chegados ali E o Pierre Simão Vem pela terceira colocação Então vamos falar assim ó O Vinícius Martendal Vem agora pra completar Essa volta E abrir então Portanto a última volta De prova Tá aí Placa de última volta Sendo mostrada Pro Vinícius Martendal Segundo colocado Já já vai passar aqui É o Caco Stringari É o segundo colocado Depois vem o Pierre Simão O Ira O Ira O Ira Puan de Paula O Thiago Baum Ó Passou ali agora O Vinícius É o Pierre Simão Passou ali agora O O Ira de Paula Esse é o líder Opa Opa Teve carro ali atrás Escapando Indo pra Parte interna da pista Eu acho que era o Louis Fitz E parece que ficou ali Parece que ficou Porque a gente não viu ele Mais por aqui Passar por ali E ali você tava vendo O líder da categoria light Que é o Francis Trenepo Olha de gente ali Cris Olha de gente No alambrado Isso aí é coisa linda De Deus Essa arquibancada Cheia Os pilotos dando show O Francis pelo jeito Encontrou o caminho Levando Ele tá marcando O Nelmar Leigh Então com certeza ali Francis inteligente Cabeça quieta Levando ali o 02 Pro final do grid Pro final da pista Da corrida também Virou na última volta agora Nessa última volta Virou a melhor volta dele Eu não sei se é da prova ainda Mas virou a melhor volta dele Vinícius Martenal Um 30-0-0-5 Sensacional O ritmo do carro Númeral 412 Tá aí Vem pra entrar na reta Faz agora cicap Vem pro grampo Pra entrada da reta Tem disputa ali também Pela terceira colocação Mas o importante é aqui Vem pra vitória 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 pra ele Vinícius Martendal Vitória 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 Já vem comemorando com a equipe Rijicar Preparações Vem ali Completando a prova também Carro numeral 70 Do Caco Stringari Vem na disputa Carro numeral 16 Do Pierre Simão Juntamente Com o Ira O Ira de Paula Dois resultados maravilhosos Muito bom Comemora bastante ali O Pierre Simão Que na verdade Na combinação de resultados Tá mais que de parabéns Porque ele por enquanto Ó Se for pela soma Olha onde é que veio aqui rapaz O Zanga Fica a frente bem avariada O Willian também Bem faceiro ali Terminando Exatamente Legal né cara Essa é a hora que A gente tava comentando Que é emocionante É a hora da coroação O final de prova Passou aí o Guto Guilaf Então ficou assim Vinícius Martendal Caco Stringari Pierre Simão O Ira de Paula Filho E olha só quem tá vindo Pra completar a prova Na primeira colocação Da categoria light Ele que já foi vitorioso ontem Vai completar a prova Pra mais uma vitória 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 Tá aí Francis Trenepo Comemora mais uma vitória 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 Em sua brilhante carreira Sensacional Francis Trenepo Olha só como é que a galera Comemora junto com ele Ele já chegou Ó Cris Essa é uma curiosidade Ele já chegou a quebrar o dedo Tá Numa das comemorações Refusivas dele Assim dentro do carro Não me recordo Se foi Numa vitória Opa Carro do Igor Axeleski Ali com problemas Mas Eu dizia Que ele chegou a quebrar o dedo Em uma das comemorações Depois ele vai ter que contar pra gente Essa curiosidade De onde foi Eu não lembro se foi Em Rio do Sul Eu não lembro onde foi A vitória dele Mas ele chegou Ele bateu no Santo Antônio Bateu no teto assim E acabou quebrando o dedo Toda vitória tem que ser comemorada Realmente como a última Né Cris Ah nem me fale Cara Você terminar Que nem eu falei Você chegar com o carro Até o parque fechado É porque você cumpriu A sua missão Bem sucedida Que era terminar a corrida E você vê Você ser o primeiro A ver a bandeira quadriculada Pra piloto Não tem coisa melhor Tem muitos pilotos Que ano a ano Não conseguiram ter Essa oportunidade Não desista Vai chegar E quem já teve Essa emoção E você vê o Francis Cara Eu vou te falar pra você Essa comemoração Tanto dele Quanto o Vinícius Ali a gente viu Todos Veja O Irapuã O Pierre Só de pessoal cruzar Mas essa felicidade Do piloto vencer Não se cabe A gente fala Quem conhece o Francis Não precisa falar nada Sobre ele O pessoal que conhece Sabe Esse gigante Que nós temos O automobilismo nacional Um dos caras Mais apaixonados Que existe Na Vilação da Terra No mundo Vou dizer no mundo O cara conhece tudo A enciclopédia Da Vilação da Terra Eu não vou falar Vou ficar o dia inteiro Aqui elogiando Esse monstro Não só pelo tamanho dele Mas o coração dele É maior do que ele Impressionante Eu fico muito feliz E O Francis Representa a gente Lá na pista Representa aqueles Vocês todos Estão aí na arquibancada Assistindo em casa E aquele piloto Raiz mesmo Vem aqui Vem com a família Ontem nós estávamos ali Ele mexendo no carro Até de noite Isso é legal E parabéns a todos Os pilotos Vinícius Martendal Fechou então ali Na primeira colocação Vinícius Martendal Em primeiro Caco em segundo Pierre Simão Em terceiro Quarto Ira Em quinto O Thiago Baum Sexto William Biner Sétimo O Zanga Oitavo colocado O Guto Guilhoff O Louis Fitz Chegou na nona colocação O Francis Em décimo Que foi o vitorioso Da categoria light O Jefferson Plotto Vem ali na décima Primeira colocação Marley Tavares O segundo da light Ali em décimo segundo O Igor Waksileski É o décimo terceiro O Cleiton Mousselinho É o décimo quarto O Zanguinha Júnior Infelizmente Não completou a prova Décimo quinto Décimo sexto Também não completou a prova O Rafa de Paula E eu vou me direcionar Lá para o parque fechado Vai lá Vai lá pegar Os vitoriosos Próxima Prova Então deve ser Pelo que eu ouvi Aqui No nosso som O Diego Nosso narrador Aqui já passou Que vai ser A categoria Estocar A e B Na pista Que promete muito Enquanto você vai Indo até lá Vou lendo um pouco Das mensagens aqui Com o pessoal Tá em polvorosa Aqui no nosso chat E dá o like aí Gurizada Eu tava vendo Tem quase 400 pessoas Assistindo Muito obrigado A cada um de vocês Que tá acompanhando a gente Obrigado mesmo De coração Domingo de manhã Já domingo cedo A gente aqui com vocês Mas eu vou pedir pra vocês Encarecidamente Dêem um like Não te custa nada E pra gente Faz muita diferença Ajuda demais Então dá um likezinho Aí pra gente E Além de dar um like Se inscreva no canal Quem quiser ser membro Do canal Tem aí A opção 4,99 Se eu não me engano Você já pode ser O membro do canal Então Por favor Pelo menos o likezinho É o mínimo Que eu peço pra vocês Tá bom gente TV Smart Se preciso for ainda Você dá um pause Dá um pause Pra poder dar o likezinho Pra gente Beleza Ajuda muito Isso aí Bom O pessoal já Tá ali mandando Um monte de mensagens O pessoal parabenizando O Francis Aqui o pessoal Parabenizando O Gustavo Juliano Peguraro Mais uma vitória Do Francis Que alegria Ver ele comemorando Realmente O Francis Demonstra aí Uma alegria imensa Com suas vitórias E tem que ser assim mesmo A gente sabe da dificuldade O Thiago Scherer Também no esporte Não é tão difícil Vencer Quando temos Muitas frustrações Realmente O automobilismo Geralmente São mais frustrações Do que vitórias É assim mesmo Devido a grande dificuldade E você São vários fatores Que dependem É o carro É o piloto É o piloto adversário É a situação de pista Então você conseguir vencer Em qualquer coisa Até num jogo De Qualquer jogo Que você vai disputar Já é emocionante Vencer E você vencer Na corrida Uma velocidade na terra Não tem coisa melhor O Fernando Assis Também aqui Está bem feliz Com a vitória Do Vinícius O pessoal aqui Falando da pista Pelas imagens A pista está linda Realmente A pista não só Ela só não está Tão mais bonita Porque o sol Ainda não apareceu A gente sabe Essa região aqui É um pouco úmida Então O sereno Predominou E até agora há pouco Então provavelmente Nas próximas horas O sol vai acabar abrindo O pessoal fala aqui Que a partir de meio dia O sol sai Então Com certeza Vai ficar Vai trazer ainda Uma cor mais bonita Aqui Para o nosso autódromo O Luan Dapper Também Que se tornou aqui Membro do canal Bem-vindo ao Incentivador Show de Roda Luan Muito obrigado Pela adesão Muito bacana Ter vocês aí Como Incentivador Show de Roda Que isso é uma coisa Muito importante Para que o canal No Alto Giro Cresça ainda mais E possa trazer Mais informações Para vocês E trazer uma transmissão Ainda mais completa Onde a gente Tenta caprichar O máximo que dá Às vezes o pessoal Comenta a questão De posição de câmera Que está faltando isso Está faltando aquilo Mas é uma dificuldade imensa Você conseguir montar Uma estrutura Dessa que a gente tem hoje Apesar de ser uma estrutura Simples Mas eu acredito Que muito eficiente A gente depende muito Dos recursos Então você sendo Incentivador Do canal Você Mandando super chat Você dando like Você compartilhando Essas transmissões Nos grupos Da família Nos grupos De futebol Grupos de Condomínio Grupo de igreja Quanto mais gente Estiver assistindo Aqui dando like O Youtube Vai reconhecer isso E também vai Saber direcionar Para outros lugares E também É um incentivo A esses pilotos Aos patrocinadores Que a gente sabe A dificuldade Em você trazer O teu carro Para a pista E as vezes O pessoal Por ser Velocidade na terra Não tem Uns patrocínios Assim Digamos Master Que a gente chama Que vem E que banque Uma etapa Então a terra Conta com muitos Apoiadores Então você ter Esse apoio E mostrar Esses patrocínios Na televisão Para o mundo inteiro Igual está sendo Feito hoje Eu acho que é Muito bacana E com certeza Os pilotos Depois assistem Ficam felizes Com os comentários E a gente Agradece muito Sei lá 99% Dos comentários Sempre incentivando O canal E mandando mensagens Positivas E isso que faz A gente Vir aqui E mostrar isso Para vocês Dave Você está aí Já com O grande Vencedor Da segunda bateria Você que manda aí Já Já estou com ele sim Posicionado aqui O rapaz Estava me contando Coisa que a nossa câmera Não pegou Viu Cris Cara Parabéns Parabéns Sensacional E ainda mais Depois do que você me contou Agora aqui Você já estava de parabéns A gente viu ali E ainda mais depois do que você contou Que vitória Graças a Deus Eu acho que O final de semana Por enquanto Perfeito Primeira prova Pierre e eu Agora eu Pierre ficou em terceiro Mas estamos aí na briga Mas na prova em si E assim Graças a Deus Consegui me distanciar bem Cometi um erro ali no meio Engatar a segunda Pensei que estava na marcha E não estava Rodei Deu tempo dar ré E sair ainda Graças a Deus Conquistei uma Uma boa diferença Assim com o Caco E deu para liderar De ponta a ponta Para prestigiar Todo mundo que está aí A minha equipe A torcida de Luiz Alves Que vem em peso Aí também Então Isso faz Faz assim O coração E faz a gente acelerar mais Não E assim O bom para você É que agora você ganhou Uma confiança muito grande Né Depois do resultado de ontem Do que aconteceu De você largar dos boxes E conseguir trazer o carro Chegar na segunda colocação A confiança tua Aumentou bastante Com certeza Com certeza Também o trabalho De São Bento Motorcub Que deixa a pista Com asfalto Para nós andar Então Vai pegando Minha primeira vez Aqui Devagarinho Vamos pegar do jeito Com certeza Confiança é tudo Confiança é tudo Parabéns Essa vitória Para alguém Então Vai Para minha esposa E meus dois filhos Em casa Está liberando O vará Já Está renovando O vará Aqui Cris Então Vamos pegar os pontinhos Vamos ver Cara Negócio é o seguinte Agora eu vou entrevistar Aqui o O barulho Do Seis Caneco Porque o Francis Já está ali Para me dar entrevista Mas cara Vamos entrevistar Como é que está Como é que está O motor Marício Reiter Fala para mim Acho que ele respondeu O que você me disse Meu Deus Que coisa linda Que coisa linda Que coisa linda Esse cara aqui É um dos caras Que faz A mágica acontecer Que trabalha no motor Do carro do Que eu lembro Carro do Maurício Não lembro mais de quem Que talvez Do Do A gente do irmão dele A turma toda Mas tem uma turminha Que o Brutus Que faz E ronco é incrível Eu ainda Meu Deus Eu não estou te ouvindo Aqui Porque está bem alto O ronco dos motores Faz assim Cris A hora que eles saírem Eu entrevisto o Francis Pode ser? Sim Manda bala A gente vai ficar Acompanhando aqui A entrevista Que você fez Do Seis Caneco Muito bacana Já falamos ontem Sobre esse Esse ronco Que é maravilhoso Para quem gosta De velocidade na terra Para quem gosta De Opala Do Orjão Escutar esse ronco Do Seis Caneco É simplesmente Sensacional O pessoal aqui Está perguntando Com relação Na programação A programação Agora vai ser A Stock 5000 Que é dividida Em categoria A e B Onde anda junto Tanto os Opalas Quanto os Omegas Ontem nós tivemos Várias disputas Aqui O Maurício Reuter Deu um show Mais uma vez Aqui Um dinossauro Das pistas Mostrando Como anda Esse homem A cada ano Que passa Anda mais Impressionante E A gente até comentou Fizemos Algumas solicitações Para o pessoal Mandarem alguns nomes De pilotos Que eles queriam ver Na pista Aqui andando E a gente viu Uma lista grande De pilotos Aqui Só por cima O pessoal lembrou Do Pruner Na verdade não lembrou Porque o pessoal Não esquece Comentaram ali Do Pruner Comentaram ali Do Franzoy O pessoal O pessoal vai me ajudando Vão mandando mais mensagens Quem vocês querem Ver andando aqui Na pista Para que saiba O pessoal está em casa E está lá Com seu Omega Guardado na garagem Quem sabe Seu Omega Seu Opala Posso estar trazendo Nas próximas etapas Principalmente Aqui nessa pista Que é maravilhosa Os pilotos Que vinham andar E acabaram Não conseguindo Perderam aí Um final de semana Sensacional A gente teve Algumas situações Até ontem Passando uma situação A gente comentou Alguns pilotos De marcas Também E comentamos O nome Do Juca Lisboa É o Juquinha Representante aqui Da região de Curitiba Do Paraná Ele não Estava tudo certo Para ele vir Mas ele foi andar Na semana passada Lá na MBR E acabou Que Veio meio indisposto Não estava muito bem De saúde Infelizmente Não conseguiu vir Mas ele mandou Mensagem para nós Que a vontade De estar aqui Era grande Então mandar um abraço Para o Juca Boa recuperação E tenho certeza Que se pudesse Ele estava aqui E com certeza Também andando na frente Então nós vamos ter A categoria 5.000 Depois da categoria 5.000 Nós vamos A estoque Nós vamos ter A segunda bateria Da Marcas Pro Que promete muito Ontem Largaram mais de 20 carros Uma disputa sensacional Entre os primeiros Nós tivemos lá Uma ótima largada Do Edu de Paula Que acabou tendo um problema No cabo do acelerador Acabou se rompendo Jorge Augusto Marques O Jorgeão da Massa Acabou assumindo A primeira colocação E não saiu mais E após Ainda terminada A corrida A gente conversando Ali nos bastidores O Reige O preparador Do Jorgeão Comentou Que teve um probleminha Nas últimas voltas Ali E começou a esquentar Demais Então as duas As duas últimas voltas Da prova Foram feitas Em safety car O Reige comentou Que talvez Se fosse liberada A largada O Jorge não ia conseguir Completar a prova Na frente Então você vê Como que corrida Tem que comemorar Mesmo essa vitória E agora eu vejo O Dave aí Com o vencedor Nosso grande Francis Manda aí Dave Tudo certo? Está chegando o áudio agora Manda bala Eu vou aproveitar Que deu uma Galera Desligou aqui Deve ter alguma Manutençãozinha Sendo feita ali na pista Mais uma vitória 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 Bonitão Só tu tem que mudar A frase pra mim Brilhante carreira Não Por favor Mas cara Você tem um título Você tem um título Você tem uma carreira Desde 1997 Estou certo? Guiando Cara Desde 1997 Nunca teve os melhores recursos Sempre andando Com a faca no pescoço Cara É uma carreira brilhante Eu invejo Eu gostaria de ter tido Esse tempo Que vou Ao longo da minha vida Se Deus Chegar no tempo E cara Que nem a gente está falando Com os recursos que você tem Único quadradinho na pista Carburadinho Andar do jeito que você está andando Cara Tem que louvar Não é porque você é meu amigo não É verdade cara É uma brilhante carreira sim Obrigado Dizem que Quando vem de amigo Não tem valor Eu digo já o contrário Que vale dobrado Então obrigado Cara Você gosta do Tipo Né Do meu carinho Deu um grado por você No meu caso É só lembrado mesmo Quinta série eterna Mas cara Eu estou feliz demais No início ali Tive um probleminha Foi um sustão Porque a pista Estava bem úmida De manhã Por causa do orvalho Mas cara Foi muito massa A corrida Andar no meio Dos injetados Não é fácil Principalmente de reto Os carros Empurram demais Só que Tenho que agradecer Aqui cara Os amigos Trocinadores Todo mundo Todo mundo que está Apoiando O trabalho Que o Cris E o Vitinho Fizeram no carro O chão do carro É um espetáculo O motor Responde direitinho Ontem acabei Indo pra casa Não é chateado Mas sei lá Um pouco triste Porque bem na hora De alinhar Na verdade Não foi na hora De alinhar Quando eu estava Subindo aqui Quebrou o eixo Do carburador Só que aquela Cara Se na Fórmula 1 Mercedes Red Bull Ferrari Quebra Nós estamos No lucro aqui Então Hoje na turismo Tentar fazer Uma brincadeira Saindo um pouco Lá de trás Se divertir um pouquinho Principalmente com o Chevette Que é bacana E É isso Ser feliz Embaixo do capacete Agora você tem Pela frente Hoje Já finalizou As tuas participações Porque daí tem Da categoria Turismo dianteiro Ah não A turismo dianteiro Você vai né Quem vai agora Assumir o carro É o Pupo Na categoria Do seu brasileiro né É ele está fazendo Um beijo doce Ele diz que não sabe Se vai Está com medo E tal Mas vamos ver Eu quero que ele vá Se ele não for Eu vou Não vou deixar o carro No box Mas eu gostaria Que ele fosse Ele andou sexta-feira Gostou do carro Óbvio que andou Um pouco mais Com prudência Para pegar a manha Porque é muita diferença A tração traseira E dianteira Mas ele gostou bastante Eu acho que a cota De bobagem Ele já fez ontem Então está tranquilo Não Acho que ele tem que andar Assim Tem que experimentar Até porque Tem uma questão De que você Não está fazendo isso Pensando em resultado Né Francis Você está fazendo isso Realmente Pensando em estar Junto com Com o Pupo Né Essa é um parceiraço Né Nosso né De vida Então Tenho certeza Que você Não vai colocar Esse peso Para ele também Não De forma alguma De forma alguma Tanto é que hoje de manhã Ele falou que não queria ir Eu estou insistindo Para que ele vá Eu quero que ele vá E cara A gente é uma grande família E nada melhor Do que ver toda a família Feliz Né Então Inclusive deixar um beijão Para a dona patroa Em casa O João Gabriel está aqui comigo Meu fiel escudeiro E deixar um abraço Aí cara Ontem choveu de mensagem Muito carinho Então obrigado a todos E cara É legal demais Isso Não tem preço Eu vou tentar É que o nosso retorno Está muito baixo Aqui Cris Mas tem mensagem Para o Francis Alguma coisa Esse é ouvido bom Ou esse é ouvido ruim Esse é bom Tenta ouvir Fala aí Cris Tem muitas Muitas mensagens Para o Francis Aqui O pessoal Não se aguenta Todo mundo Mandando mensagens Aqui Muitas felicidades Todo mundo Até o Pupo Falou aqui agora Parabéns Francis Jogou a responsa Para o companheiro Da dupla Aí ó Está vendo Sinal que já Está coçando o pé Ali Francis Acho que vai Muita gente O Jorge Grosz Que aqui O quadrado Do Francis É o mesmo Do Friend Não né Essa foi uma homenagem Que você fez Aí uma cópia Do layout Para o Zé Isso Esse é o layout Que o Zé Andou em 1996 É Aqui o pessoal Falou Não Todo mundo Comentando Tiago Scherer Aqui no esporte Que é tão difícil Vencer Colecionamos Muitas frustrações Está certo O senhor Põeira na veira Tem que Moer o teto Do carro Mesmo E assim ó Até fazendo Pegando esse gancho Muita gente Ah ganhou ou perdeu Cara não existe perder É óbvio que tem um Que vai ganhar Mas não significa Porque Todos os outros São perdedores Muito pelo contrário A batalha Que é botar um carro Na pista Meu Deus Então só tem vencedor Aqui Não Corroboro com você Agora Vou te perguntar Eu sei de uma curiosidade Eu falei ali na transmissão Que teve uma comemoração tua De uma vitória Que você quebrou Que você quebrou O teu dedo Não foi? Foi Em 2013 Nelar Batendo no teto E agora eu fui comemorar Quando comecei a bater no teto Eu já parei Porque eu lembrei daquela vez Não Não foi muito agradável Cara E um detalhe Essa madrugada Eu estava lembrando É A minha única vitória Na vida Que foi em Lontras Foi em maio E a gente está em maio Então Que mês abençoado Para mim Legal cara O Fernando Assis Também aqui Mandando uma mensagem Para o Francis O Gaggione Também Fala para o Francis Que aqui estamos Na torcida sempre O senhor Poeira na V A gente falou Tem um coração Que é maior que ele E com certeza 100% da torcida Que estava para ele Como nós Que estávamos torcendo Para todos os pilotos E ele é orgulho Para nós É muitas mensagens Depois você vai ler Com calma Que o povo está Em polvorosa Aqui com o senhor Poeira na V Que legal Que legal Cheio de roda Cara que massa É importante isso Não tem preço As amizades Que a gente construi Aí ao longo De um ano Essa turma toda Show de roda Deixa eu te liberar Que eu sei que você tem As suas atribuições De levar o carro Lá para a equipe E tudo mais Eu estou na expectativa Aqui ainda Lindão Parabéns Está bom? Só não vai passar a mão A mão em nada Que está na TV Cuidado Não vai deixar ele passar A mão em nada Está ao vivo Tem coisa muito pior Aqui Está entendendo Viu O seguinte Eu comentei Que eu tive o prazer De ter ele Junto com o Evandro Narrando As duas vitórias Minhas Em Mafra E agora ter o prazer De estar narrando A vitória dele É muito bacana É uma entrega Que a gente está fazendo Eu devia essa para ele Ele devia a vitória para mim Agora estamos 0 a 0 Só que o negócio é o seguinte Já vou deixar ele avisado Se ele estiver assistindo Depois ele vai assistir Essa transmissão Segunda etapa Da TCC Não tem mais essa Não tem essa amistosidade É dedo na cara É dedo na cara O tempo inteiro E não me vem com Esse negócio de amizadezinha E pá Não sei o que Segunda etapa da TCC Não tem amizade É isso Cris Tem que Já tem que deixar bem claro As coisas Entendeu Eu saí líder do campeonato Ele é o terceiro do campeonato Acho que tem uma diferença Ali de uns 15 pontos Talvez Um pouquinho menos Então Não tem amizade lá Cris Lá é Olho por olho Dente por dente E eu como patrocinador De vocês Vocês tem que acelerar mesmo Quero ver A CSE mandando na frente Não vem essa história De De deixar espaço Que não tem É porta a porta E que se for pra levar O retrovisor que leve Deixa pra mim Deixa pra mim É isso aí que eu vou fazer E você e tanto ele também A mesma coisa que eu vou falar pra você Ele vai escutar depois isso A gente brinca né Dave Mas é uma emoção A gente que já teve a oportunidade De disputar também né Porta a porta Não na terra É você também me deve um retrovisor Tá Mas também fica Fica atravessando na pista E querendo passar por fora De Curitiba Amador lembranças Não tem Muitas lembranças né É verdade A gente fala Por isso que a gente fala A gente organiza a prova Até a placa de um minuto A hora que deu 30 segundos O piloto esquece tudo O que foi planejado Ele quer saber acelerar né Independente se é amigo Se é irmão Se é pai A gente já viu várias disputas Já vimos pai e filho né Se enroscando lá em Curitiba Também aí E saindo da prova Por que que nós não vamos se enroscar Claro Por que que nós não vamos se enroscar Eu tô com Tô com o William Biner aqui rapaz Cara Parabéns meu Tá vindo consistente Tá tendo inteligência Pra trazer o brinquedo Parabéns bicho Obrigado A gente tá com a meta De terminar as 3 baterias No final de semana aí Pegar o maior ponto possível Pra tentar brigar pelo campeonato Quem sabe Isso aí cara Foi consistente E é isso que vale Trouxe o brinquedo pra casa Tá ouvindo o Ronco aí Cris Tá ouvindo Tô escutando aí Vista liberada Pelo jeito vai vir com o grid aí né A estoque Vamos ouvir o Ronco Vamos ouvir Entrevista o Ronco de novo aí É ruim esse Ronco Ô Robson Esse Ronco é muito ruim Eu vim assistir de casa Eu vim assistir pessoalmente aqui A gente fica com aquela ansiedade né De vir andar e tal Mas porra que show que os caras deram aqui cara Muito legal Legal demais Tá faltando você na pista né meu amigo A próxima a gente vem Mas hoje eu tô de coach aqui Acompanhando o Fabiano Boa, boa, boa Ó a outra aqui O que você não tá fazendo na pista meu Você tem que tá na pista meu Já foi, vendi o carrinho Ah, Jocimar Chiquete aqui Esse daqui faz falta Vamos fazer um novo então Vou fazer um novinho agora Esse aí já foi lá pra Santos Pro meu amigo Terra Sul lá Show de roda Show de roda Vai lá Meu amigo Jocimar Chiquete A gente viu que box aberto Se eu não me engano são 5 minutos de box aberto Se a galera quiser ter a Eles tem a possibilidade A opção de passar por dentro dos box Se assim for Porque já está parado ali O safety car né O place car lá na frente Mas provavelmente eles não vão fazer uso disso não Já vão vir pra alinhar E a gente vai ter as emoções Da categoria Stockar A e B Na pista Cris É isso mesmo Deve enquanto isso Agora vamos tomar uma aguinha Se preparar aí Que logo mais Vem Os pegas das feras Da Stock Essa prova tem a organização do São Beto Motor Club E a supervisão da Pauesc Essa transmissão tem o oferecimento de Diner Despachante Erzinger Tecnologia em Equipamentos de Pintura Limpeza Total Produtos de Higiene e Limpeza Cervejaria Son & Beer A Gazeta Albert Burger e Esfihas Compass Comércio Exterior Grif Eventos Raac Empreendimentos Ótica e Relojoaria JB MK Multimarcas Pedidos 10 Ponto 1 Autopeças Dine Dine Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto E eu vou lá então Legenda Adriana Zanotto 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 E aí a turma Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E aí a turma 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 Alvaro E aí a turma 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 E aí E aí a turma E aí E aí E aí E aí a turma E aí 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 E aí